Estilista, empresário, baiano de Barreiras e residente em São Paulo, esse é Isaac Silva, o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. O Guia Negro Entrevista desembarca aqui no ateliê Isaac Silva para conversar com o próprio Isaac. Obrigado por me receber. Bem-vindos. Você cresceu numa casa de costureiras, como que foi esse processo seu com a costura? Eu sou de Barreiras e eu morava no bairro de Barreirinhas. E na frente da minha casa, até hoje, Morena mora lá, que é uma grande amiga da família, e ela é a costureira do bairro. E Morena tinha uma grande demanda de costura, né? Então, era peça sob medida. E eu era muito amigo da filha dela, a Fafá, e daí Fafá sempre me chamava para brincar lá. Aí eu ia no ateliê de Morena, vieram chegando com os tecidos, os clientes e as pessoas mostrando o modelo que queria. E daí aquilo foi, tipo, me chamando a atenção. Mas eu não sabia que aquilo era moda, eu não sabia que a gente poderia trabalhar com aquilo. E eu fiquei apaixonada pelo barulho da máquina, o cheiro do tecido. E isso tudo me motivou a querer fazer moda. E como que isso se transforma numa profissão? Quando que você começa a costurar mesmo? Quando eu vou para Salvador. Quando eu vou para Salvador, eu saio de Barreiras e vou morar em Salvador. E daí eu tenho esse entendimento maior do que é moda, né? Tipo, uma grande capital, uma grande cidade com shopping center, jovem. E eu queria... já comprava revistas de moda. E tinha esse entendimento que eu já queria fazer moda dali. Então dali eu já fui picado por esse bichinho da moda já. E comecei a fazer cursos autodidatas de corte e costura, modelagem. Todos os cursos que existiam na cidade, principalmente não pagos, eu fazia. E naquele momento a sua roupa já tinha essa estética afro? Não, não tinha essa estética afro. Porque quando eu chego em Salvador, eu já não me considerava como uma pessoa negra. Eu era uma pessoa parda que queria se embranquecer. E em Salvador que eu fui tendo esse entendimento dos blocos afros, de ser uma cidade totalmente negra. E daí em Salvador, mesmo que as pessoas não se identificam como negras, a cidade te mostra a todo momento o que é ser negro dentro de Salvador. E ainda mais a gente que somos negros de pele mais clara, que a gente vê negros pessoas mais retintas. E a gente vê que essa união, quando a gente se auto-se referencia a negro, é uma maneira de vencer esse preconceito racial. E aí, tipo, essa questão da estética afro veio aqui em São Paulo. Lá em Salvador, o meu nome era Isaac Ludovic. Que eu acreditava que pra ser estilista você tinha que ter um nome difícil. Então, era uma questão meio de que se embranquecer, né? Eu olhava muito pra fora, eu nunca olhava pra dentro. Esse Ludovic vinha de onde? É, tem um filme, Ma Vie en Rose, que é um filme francês, de 94. E um filme que já fala sobre transgeneridade. Que o Ludovic, ele é um menino trans, que ele já com, tipo, nove anos de idade, já vai se refletando com esse mundo tão feminino. E eu me via muito no Ludovic, né? Porque, tipo, eu nunca tive uma estética muito máscula, sabe? Tipo, muito o homem, sabe? O provedor. E o Ludovic me encantou muito o filme. E de 94, tipo, eu assisti esse filme, acho que em 2002. E eu fiquei com esse nome do Ludovic. E aí eu adotei o Ludovic. E aí aqui em São Paulo você passou a ser Isaac Silva e foi crescendo enquanto marca. Isso. Aí quando chegou aqui em São Paulo eu tava pensando em mudar o nome já. Porque eu acredito que a gente tem que se auto-referenciar, se auto-olhar, pra ver quem a gente é. E daí, tipo, eu esqueci o Ludovic e comecei a assinar a marca como Isaac Silva. Hoje você vem vestindo algumas estrelas. Como começou, quem foram as primeiras pessoas que começaram a vestir Isaac Silva? As primeiras pessoas mais conhecidas, eu digo. A primeira foi a Elza e a Lineker. Fueram as duas grandes, maiores estrelas, assim. E pessoas, personalidades que começaram a usar a roupa Isaac Silva. Hoje todas as pessoas acreditam assim. Quando eu criei a marca, eu pensei que mulheres e homens eu quero vestir. Que pessoas, né? Essa roupa quer vestir. E eu quero vestir pessoas que têm algo a acrescentar ao mundo. Porque eu acredito que eu não faço, não é só uma questão de roupa. É uma roupa de militância. Porque quem compra a roupa do Isaac Silva, ela não tá comprando só uma roupa. Ela tá comprando uma roupa de um empreendedor negro, de Salvador. É uma maneira de você vencer o preconceito racial. É você investir em trabalhos de pessoas. Então, tipo, todas as pessoas que vêm à loja Isaac Silva e adquirem algum produto, elas estão levando ali pra si também uma maneira de vencer esse preconceito racial. E isso reflete muito nas pessoas, os artistas, cantores, atrizes, que vestem a roupa. É isso que você pretende comunicar com as suas roupas? Sim. Uma maneira de a gente acabar com esse preconceito racial que a gente tem dentro do Brasil e do mundo. Você, por muitos anos, foi um dos destaques da Casa dos Criadores. Você acha que a gente precisa de um movimento de afrocriadores? Como você vê essa juventude produzindo moda hoje? Essa intitulação afroempreendedores a gente usa porque a gente mora num mundo racista. Porque não era nem pra isso existir. Porque era pra existir, aí eu faço roupa. Então, eu tenho que ser considerado como os estilistas brancos. E eu falo sempre essa questão afro pela questão do preconceito racial. Porque eles olham muito a cultura afro como algo depreciativa. E não é algo depreciativo, porque é algo tão maior do que o que eles fazem. O que eles fazem não é nada mais do que beber na fonte de coisas afros. A mulagem é de estética afro. A gente tem os nós macramês, que são nós africanos. O que é a mulagem? A mulagem é quando a gente faz uma roupa num manequim, no corpo da pessoa. São amarrações. Que é as amarrações que se usam no candomblé. É uma mulagem. Então, tipo, quando eu me titulo afro, é uma questão de militância. Mas eu espero que futuramente isso acabe. Que todas as roupas não precisam se intitular como afro. Entendeu? Ah, essa roupa afro. Essa a gente intitula pela maneira de vencer o preconceito racial. Em 2019, você teve um dos filmes mais comentados do São Paulo Fashion Week. Como que foi esse momento pra você? Quando eu saí da Casa de Criadores, que é um espaço incrível, maravilhoso, que abre muitas portas. Mas a marca cresceu muito. E eu preciso, sabe, tipo, expandir mais a marca, contratar mais gente. E que mais pessoas se inspirem na marca e possam também ocupar esse espaço. Então, quando eu recebi esse convite da São Paulo Fashion Week, foi algo que eu pensei assim. Olha, chegou o nosso momento. Eles vão ter que ver esse grande acontecimento. E você sabe que eu vi um comentário exatamente sobre isso. Que quem ganha com você no São Paulo Fashion Week, na verdade, é o próprio São Paulo Fashion Week. Porque você trouxe a renovação pro evento e essa questão da diversidade que é um assunto hoje tão em voga. Você concorda com isso? Eu concordo porque a moda, ela me magoou muito durante muitos anos. E a São Paulo Fashion Week, ela via num momento onde é aquele espaço, ele existe, mas que aquele espaço precisa ser ocupado pelas pessoas certas. É o que eu falo sempre. Tem muita gente errada ocupando espaços que não é pra elas estarem. Então a São Paulo Fashion Week é pra mostrar o que mais maravilhoso o Brasil tem. E mostrar isso pro mundo. E por que a moda te magoa tanto? Porque a marca Isaac Silva existe porque o mercado de trabalho não soube me absorver. Eu estudei, fiz sacudade, fiz vários cursos, aprendi, sabe, tipo língua, tipo, aprendi as técnicas de fazer roupa. Mas o mercado muito racista, ele não soube me absorver. Assim como eu e outros, tanto estilistas e profissionais negros. Daí veio a marca Isaac Silva. A moda, ela sempre foi acusada de ser excludente em relação a corpos, a questão racial. Você acha que isso tá mudando de fato? Ou a gente tá vivendo um momento, um pouco de marketing também em relação a essa inclusão da diversidade? É, não é nem uma questão de marketing, não é nem uma questão de que ela tá mudando. É uma questão que a gente não aceita mais isso, não tolera mais isso. Nós já estamos chegando em 2020, né? Então é uma questão de não, não tem mais como aceitar, não tem como. É como um grito de socorro, sabe, quando você tá se afogando e você grita? É isso que aconteceu na moda. Não quer dizer que a moda é boazinha, que a moda quer, a moda não quer. Não quer dizer que a moda é uma questão de marketing, não. É uma questão que as pessoas hoje, pra elas comprarem, elas precisam se ver. E de onde vem a sua imaginação, a sua criação pra conceber uma peça? Ela vem desse conceito de estudar muito mais a nossa cultura afro-indígena brasileira. Então como eu vejo que tem tantas pessoas que valeram tanto na questão de história e essas pessoas nunca foram referenciadas. Então eu como trabalho com moda, que você apresentar uma coleção, você tá contando uma história. E pra contar essa história, eu preciso ter personagens. E esses personagens são pessoas que estiveram no Brasil, como Dandara, como Chica Manicongo. Então, tipo, eu gosto muito de flertar, de olhar muito pra dentro da nossa história. Você também tem uma história, você também adora contar a história dos orixás, né? Sim. Quando eu fiz a coleção das Iabás, que é uma maneira de acabar com o preconceito com religiões afro-brasileiras, né? Então quando a pessoa desconhece, o desconhecido traz o preconceito. Então a gente precisa, pessoas negras têm a obrigação de informar as pessoas. Isso que o movimento negro tem que aprender, a informar as pessoas sobre o que é o movimento negro, sobre o que é a cultura afro-brasileira. Então quando as pessoas têm o conhecimento, as pessoas perdem esse preconceito, perdem esse medo. E daí é onde a gente cria força, onde a gente cria raiz, onde a gente cria chão, pra não cair. E uma frase que você imprimiu como marca, como slogan, é acredita no seu axé. O que isso significa pra você? O Acredito no meu axé foi quando eu tive a brilhante ideia de abrir a loja. E no processo de planejamento, se vai ter sócio, se não vai ter sócio. Eu fiz a marca sozinho, a loja também, eu não tenho sócios, não tenho sócios investidores. E algo veio em mim, me abraçou e falou, acredita no seu axé. E aí eu falei, tipo, eu tenho que homenagear esse Acredito no seu axé, né? A gente tem que acreditar na gente, acreditar na nossa energia, na nossa força. Aliás, queria aproveitar isso pra você me dar uma dica de um lugar de cultura, história negra, que todo mundo deveria conhecer, todo mundo deveria visitar. Museu Afro Brasil, Museu Afro. O Museu Afro é algo que todo mundo, tanto pessoas não negras, pra ir lá ver, o movimento todo tem que ir no Museu Afro Brasileiro. É o museu mais lindo de esculturas, de história, de quadros, de roupa, tudo. Ali você tem um entendimento de tudo, então é o Museu Afro Brasil. Tem mais algum outro lugar que você... Ah, tem muitos lugares, tipo, tem o Aparelha Luzia, que é algo de resistência, uma casa linda da Erika Malonguinho, da nossa deputada, historiadora, a loja Isaac Silva. E nos ensaios de escolas de samba, porque os ensaios de escolas de samba são de pessoas negras, então a gente precisa estar lá nos ensaios. O carnaval quem fez foi os nossos ancestrais. Então tudo isso eu indico pras pessoas. Tem algum outro estilista ou estilista que você gostaria de indicar pra gente conhecer mais no trabalho? Ah, tem vários. Tem o Atelier Xongani, tem Carol Barreto. Você tem que estar com o filho aí. Olha, adoro. Assista a entrevista. A família Xongani é incrível, maravilhosa. Carol Barreto. Carol Barreto. Temos também Goia Lopes, que é maravilhosa. Mônica Anjos. Então são várias marcas. Nossa, moda tem muitas pessoas também. Tipo, muita gente bacana. Tem em Salvador Meninos Reis também, que é incrível. Tem uma marca também, a Dendezeiro, que é de uma galera jovem que tá aí arrasando. Então é muita gente. E a Feira Preta. Tipo, eu indico quando eu tiver edição de Feira Preta, pras pessoas irem lá, fortalecer, comprar, conhecer mais novas marcas. Isaac, pra você, o que é ser um corpo negro no mundo? Ser um corpo negro no mundo é a maior dádiva do mundo, que o mundo já me deu. Tipo, é muito bom ser negro. Tipo, é muito bom quando a gente tem essa consciência da ancestralidade que carrega o nosso corpo. As dores que carregam o nosso corpo, mas essa questão da ancestralidade. Então é uma dádiva. Eu agradeço todos os dias ter nascido uma bicha preta. Obrigado. Obrigado. Axé. Axé. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a segunda temporada do Guia Negro Entrevista, que fica por aqui. Agradecer a todos os afroempreendedores que acreditaram no nosso trabalho. A todos os lugares que concederam que a gente pudesse gravar e contar um pouco mais da cultura e história negra. Pido pra vocês curtirem, compartilharem, mandarem pros amigos. E dizer que a próxima temporada a gente vai chegar na Terra do Isaac, a Salvador. Então continue com a gente e até lá. Beijos, Axé. Esse programa foi apoiado pela autora Gabriela Rocha, que está lançando o livro Gabiana, Negra e Gorda. A publicação retrata as aventuras de uma jovem mulher que sonha burlar as estatísticas da solidão que tem cor. No livro, a personagem Gabiana é uma jovem independente que adora bailes de charme, shows, bares e viagens. O resultado é uma obra divertida, mesmo tratando de temas polêmicos como racismo, gordofobia e relação com a sexualidade. O livro pode ser encontrado na livraria Africanidades, em São Paulo, no site da Lojas Americanas e como e-book na Amazon. Eu, como um bom lembriano, escolhi não só uma frase, mas três. A primeira é Quando as mulheres negras se movimentam, o mundo inteiro se move junto. Angela Davis E reintegração de posse. Erika Malunguinho A branquitude não tem limites. Neon Cunha. Axé. A massacre. A carreira. A resc empezar. E reintegração de Gregorio